OEM Carta, aviso, cartão, telegramas Não adianta quem ama enviar Procurei, mas não houve outro jeito Que eu pudesse dizer-te provar Só agora com estes poemas Provarei que nasci pra te amar Minha vida é cheia de angústias E dos mais implicados versários Quando leio um poeta que sonha Me transformo quando entro aos sábios Porque sinto em todas as frases O buliço do amor de teus lábios Quando choro em silêncio sozinho Toda a terra pra mim escurece Quando lembro dos teus lindos olhos Uma estrela a brilhar me aparece E uma voz ao gritar me dizendo Se declare que ela merece Quando invento de ir a uma festa Que me banho, me troco e avanço Vou andando na estrada e dizendo Se meu bem não estiver lá não danço Que sem ver os faróis dos seus olhos O outro raio de luz não alcança Se retrato de gente falasse E o seu conversasse comigo Eu a ele diria umas coisas